Fico no alho, almoçinho de sábado aqui, cortadinho com chuchu, abóbora, quiabo e geló. Aqui só tem cebola, alho, azedendê e leite coco. Isso aqui é um cortado, refogado, um que bebe, uns legumes positos. Aqui tem um arrozinho com cebola e alho, normalmente eu não coloco cebola, porque é cebola azeta, mas eu preciso colocar uma picanha da manteiga com cebola. O que sobrou de ontem? Um assém com mandioquinha, chuchu, beterraba, sobrou. Aí como meia caiu, o que é que eu ia fazer? Na churrasqueira, mas desisti. E aqui um queijinho pardo, pão de alho e um ovinho. Aí tá aí o menino e fala assim, a mamãe vai fazer um negócio diferenciado, olha. Vai vendo, virou um banquete, né? Misturando, misturando. Almoço de sábado, vai ver que o negócio tá bom aqui, ó. Pessoal, beleza? Filazinho. Almoço de sábado, vai ver que o negócio tá bom aqui. Obrigado.